A tradição é do povo e não se pode negar São Pedro e São João em Altos, é festa bem popular São Pedro e São João em Altos, é festa bem popular É minha cidade hospitaleira, que tem o sol que declina Por Trades Verdes Mangueiras É minha cidade hospitaleira, que tem o sol que declina Por Trades Verdes Mangueiras, vem cá menina se deliciar Vem pra terra da manga, você vai gostar Vem cá menina se deliciar Vem pra terra da manga, você vai gostar Tem manga rosa de fiapo e bico Tem manga maçã, espada e manguita Manga de correio, tem manga de massa Com cheirinho doce, invadindo a praça Vem cá menina se deliciar Vem pra terra da manga, você vai gostar Vem cá menina se deliciar Vem pra terra da manga, você vai gostar A tradição é do povo e não se pode negar São Pedro e São João em Altos, é festa bem popular Reisado São Gonçalo, quadrilhas muito mais Macumba dança alegria, cajus e verdes mangais Vem cá menina se deliciar Vem cá menina se deliciar Vem pra terra da manga, você vai gostar Vem cá menina se deliciar Vem pra terra da manga, você vai gostar Vem para terra da manga, você vai gostar Obrigado.